Oi gente linda da Noca! Hoje a Noca veio aqui para quê? Para esclarecer, plantar e ensinar porque que uma orquídea vai nesse vaso, outra nesse e outra nesse. E as espécies? Começamos hoje com uma oncílio. Como eu estou vendendo orquídea em alta temporada, em curta temporada, porque eu não gosto muito de vender pelo site, mas eu vou explicar. Eu tô tendo muita chamada no WhatsApp, assim, Noca eu comprei uma orquídea da fulana, da ciclana, da beltrana e as minhas orquídeas aconteceu isso, é normal? Gente, uma orquídea, você vende a orquídea, o cuidado, tudo, água, clima, tudo é diferente, mas eu acharia mais certo, por exemplo, você compra a minha orquídea. A minha orquídea deu um problema na tua casa, você liga para mim, Noca, olha, a minha orquídea tá assim, assim, assim. Eu vou conduzi-la a orquídea sua ao seu cuidado pelo mais exato do cuidado que eu possa ter para me ter as minhas orquídeas nesse porte, ó, nessas folhas, ó, tá vendo? Nessa beleza. Mas agora você compra orquídea com a beltrana, cicrana, compra o tratamento, o adubo e vem, Noca, eu, filho, filha, filho, eu não posso cuidar do filho dos outros. Então, eu dou dicas aqui do meu cultivo, eu dou dicas aqui do que eu uso, da naturalidade, da minha torta, do meu esfagno, do meu enxofre, da água, da canela, da essência da canela. Eu não posso. Se você coloca química na tua orquídea, aí você mata a tua orquídea e vem, Noca, 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 me ajuda. A Noca não é milagrosa, a Noca não faz milagres, entendeu? É o que vai acontecer aqui hoje. Eu não faço milagres. Eu simplesmente procuro o lado melhor. Então, eu tô tendo muito telefonema, muito WhatsApp pedindo informações. Eu sei que tem muita gente que não comprou orquídea, que ganhou. Mas aqui está as dicas minhas, de bom agrado, com muito amor. Aí, tudo bem. Mas eu gostaria que você que compra o produto, a química, o substrato, ou se você compra o adubo da pessoa, fale pra pessoa, viu? O que que você usa aí? O que que vai nesse adubo? O que que vai nessa proporção? Pra mim saber como que eu tenho que usar nas minhas orquídeas. Essa é a realidade, é fato. É fato. Não adianta você comprar um produto e vir, noca, noca, noca. A noca não vai falar nada de outro produto, porque o meu produto é simples. O meu produto, você tem a receita, você sabe fazer. Entendeu? Pausa para alguns minutos. E teremos hoje, dia 10, domingo, primeiro dia da semana. Momentos de Deus. E eu quero que você fique e ouça. Tá bom? Voltemos ao assunto. Eu, gente, não uso química. Produtos do mundo. Eu não uso. Então, não venham perguntar. Vá perguntar para quem você adquiriu. Quanto tempo tem esse produto? Como é usado? Você... Pergunta pra pessoa. Você usa? Você tem uma coleção de orquídeas? Ai, não tenho. É que eu inventei esse adubo, essa química. Então, você não pode colocar em risco a saúde e a vida da tua orquídea? Numa coisa assim. Eu falo porque eu sei. Então, eu vou deixar bem claro. O WhatsApp, meu, 14996015902 é para compras de orquídeas. Tá bom? Não é para saber dar dicas do quê? Porque, ai, noca, eu comprei um adubo, eu coloquei, queimou tudo a minha orquídea e queimou. Então, eu não posso falar nada. Porque eu não uso química. Eu não uso esse adubo. Eu não uso esse produto nas minhas orquídeas. Eu não vou falar uma coisa que eu não sei, gente. Eu não posso. Tenham piedade de mim, por favor. Liga para a pessoa e fala assim. Olha aqui. Eu comprei, eu usei e me lasquei. Ou eu comprei, eu usei e deu certo. E tira suas dúvidas. Gente, hoje é domingo. Eu estou aqui fazendo esse vídeo. Por quê? Ontem, meu celular parecia que ia explodir de perguntas. Então, eu deixo bem claro. Hoje, eu vou ensinar vocês a plantar uma oncídio. Por quê? Eu estou vendendo essa oncídio. E ideias para quem vende também, viu? Ensina as pessoas. Não é só. Ensina a cuidar. Não é só. Ensina a cuidar. Saiba cuidar. Tá bom? Hashtag Noca. Essa orquídea aqui, gente. Eu ganhei de uma Noquita. Ela é uma doutora. Ela mora aqui em Botucatu. Ela pode... Eu vou dar o primeiro nome dela. É Emília. Ela me deu essa orquídea. Ela falou assim. Noca, cuida para mim. Morta. Se ela estiver aí, ela vai assistir o vídeo. Só que ela é de um padrão mais alto. Geralmente, essas pessoas não gostam de se aparecer. Mas ela é minha amiga. Minha querida. Ela é minha cliente. Ela usa e faz tudo o que eu falo. E ela me deu essa orquídea aqui, gente. Morta. Eu ressuscitei ela com a minha torta. Com a minha torta. Com o meu... Com tudo o que... Eu trouxe uma orquídea para fazer um vídeo para vocês. Mas o Walter vai vender ela. Está levando ela embora. Não deu tempo de eu mostrar. Mas valeu. Bora lá. Esta... Orquídea estava praticamente morta. E eu venho mostrando ela há vários meses. Depois que eu a ressuscitei. Quem é ela? Ela. Eu tenho até dó dela. Porque ela me deu. Mas ela me deu de bom coração. Eu cuidei com a minha torta. E Deus abençoou. E aqui, gente. Está essa lindeza. Que também estamos vendendo ela. Só que essa é minha. Porque eu vou cultivá-la. E colocar num cachepô. Vou ensinar também. Porque tem muitas para venda. E eu vou vender ela. E vou cuidar. Temos também essa daqui. Hoje eu vou falar da lonsídio. É pouca água. Pouquíssima água. Essa daqui. Ó. Isso daqui nós estamos vendendo por 20 reais. Ainda tem algumas dessas. Vai chegar aí, se você comprar. Às vezes sem flor. Mas vai chegar a planta. A planta está muito linda. Ela tem que ser cultivada assim, ó. Com ventilação. Por quê? Ela é uma lonsídio. Ela precisa de ventilação. Então, ela tem que estar tomando vento. Entendeu? E ela tem que ser molhada à tarde. A lonsídio. Quer ver uma lonsídio muito linda? Muito linda. Ó. 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 Isso é uma lonsídio linda. Ó. Não cai no vaso, ó. Tá vendo? Por quê? Plantada com carinho, com amor. Gente. Isso daqui. É o máximo dos máximos. Entendeu? O que eu falo para vocês? Eu ia mostrar o monsídio e o malvóter levou. O que eu falo para vocês? Vale a pena ser feliz? Vale. Vale a pena cuidar de orquídea bem cuidada? Vale. Olha que planta. Olha que linda. Agora eu digo para vocês. Tem que saber vender, ensinar, cuidar. Essa daqui tem que vender e tem que dar assistência para cuidar das orquídeas. Deixa minha papilhondinha aqui. Minha boboletinha. Tem que amar. Amar orquídea. Bora lá. Essa daqui, gente. Eu vou plantar num vazinho. Ó. Como que eu vou plantar? Vou plantar aqui. Ó. Não. Vou plantar aqui. Não. Por quê? Ela faz toceira? Faz. Mas se você plantar nesse aqui. Pequenininho. Entendeu? Aí, tá feito o negócio. Então, vamos embora plantar. Como que eu vou fazer? Vou plantar na brita. Vou abaixar aqui. Tá bom? Ó. Plantar na brita. Esfagno lavado no enxofre. Lavado com três águas. Deixado 40 minutos no enxofre. Depois molhado na essência da noca. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou colocar o esfagno aqui embaixo. Primeiro. O esfagno aqui embaixo. Porque ela é uma oncídio, gente. Ela é uma oncídio. Ela tem raízes fina. Ela pode apodrecer. Tá legal? Aí, eu vou pegar a torta. Ó. Vou pegar a torta. Vou colocar um pouco de torta no esfagno. Porque melhor do que qualquer coisa é a drenagem do esfagno. Vou colocar aqui, ó. Do lado. Ó. Primeiro eu coloquei o esfagno. Agora eu vou colocar a torta. Agora eu vou jogar um pouco de pedra. Certo? Pedra. Vou achar a educação do vaso. Que é essa beiradinha. Vou colocar... Ela está com as raízes pra cima. Eu já molhei. Pra ela descer. Vou centralizar ela na educação do vaso. E vou colocá-la bonitinha. E vou jogar as pedrinhas britas que eu lavei. Tá? Porque a Oncídio, ela não gosta de substrato. Porém, a gente coloca o substrato porque tem que vendê-las no vaso. Assim. Certo? Aqui, gente. Eu vou deixar essa orquídea... Sossegada. Vamos colocar mais pedra, né? Lavada. Pedrinha molhadinha. E... Aqui. Levanta. Vê se não tá. Joga mais pedra desse lado. Aperta. E planta a orquídea. Por quê? Como eu vou molhar? Se o esfagno, você já... Pôs ele, ó. Pingando, ó. Vou pôr aqui, ó. Se você colocou esfagno assim, ó. Ó. Essa orquídea vai ser molhada só daqui seis dias. Porque ela é uma Oncídio. E por que daqui seis dias e que hora? À tarde. A Oncídio gosta de beber água à tarde. Então, comecemos por aqui. Nesse replante. Tá bom? Como que ela era? Essa daqui está como? Sem flor. Olha as raízes. Eu não deixo elas plantadas. Porque eu vou enviar para a venda. Ou, às vezes, o Walter dá algum brinde. O Lorito dá o brinde. Leva ela. Chega na sua casa, faça o mesmo. É brita ou toquinho. Entendeu? Essas daqui. É toquinho, gente. É toquinho. Por quê? Porque toquinho é o que dá certo na Oncídio. Essa Oncídio aqui é vaso. Porque ela é cheia de bubos. Mas dá certo no cachepô. E muito certo. Essa daqui é terrestre. É terrestre. Só vai no vaso. Transparente. Agora, essa daqui será uma nova história. Tá bom? E a minha Lélia ficará aqui. Por quê? Deus é bom e cheio de misericórdia. Hoje, como é o primeiro dia do mês. Hoje, como é um domingo. Dia 10 de novembro de 2019. Para a live ser marcada. O que eu vou falar hoje para vocês. Qual será o momento de Deus fora isso daqui? O momento de Deus na sua vida. Eis que estava vindo uma moça jovem, linda, muito linda, com o nome de Maria. E ela ia se casar com José. Aí, um anjo apareceu para ela quando ela foi buscar água no poço, no rio que tinha no meio da cidade. E esse anjo falou assim para ela. Olha, Maria. Ela sentou e o anjo apareceu. Olha, Maria. Eu vim te avisar que Deus vai... Você foi a escolhida e Deus vai conceber um filho, cujo esse filho será o rei do mundo. Cujo esse filho será chamado o filho do Salvador, que é Jesus Cristo. Ela falou para o anjo, imagina. Eu nem sou casada, não conheço nenhum homem até hoje. Hoje, como que eu vou conceber? Ele falou no tempo certo, na hora certa. E assim, hoje é um domingo, primeiro dia da semana na sua vida. Na minha. Então, hoje eu trago esse momento de Deus na nossa vida pelo simples fato. De amanhã, aonde o mundo começa a se movimentar. E eu te digo isso daqui. Como o anjo chegou na vida da Maria, aonde ela nem conhecia o marido, o amor, o sexo. E ela foi, pelo Espírito Santo, fecundada por Deus. Assim, pelo aquele santo momento, Deus concebeu que ela tivesse no seu ventre um rei. Que está entre nós até hoje. Mal sabia ela a caminhada que ela ia enfrentar até trazer Jesus de volta. Mas, ela venceu. Ela concedeu. O filho do grande. O nosso intercessor. Mas hoje, você pode falar, noca. Mas do que nós tira essa passagem tão linda? Amanhã, na nossa vida, será de vitória. Hoje, o anjo pode chegar do teu lado e falar pra você, viu? Maria, Antônia, Josefa, Carmen, Rose, Márcia. Você vai receber das mãos de Deus o que tanto você está esperando essa semana. O anjo pode descer ainda hoje na tua casa aí. Na minha. E conceber o que nós estamos esperando. A libertação de uma enfermidade. A libertação de um filho. A libertação de um negócio, de um papel que está amarrado, amarrado, amarrado. E Deus vem vindo aí com o anjo. Mas Deus vai enviar um anjo na tua casa. Deus vai mandar um anjo na nossa casa. Deus vai falar pra esse anjo. Fala pra ela. Fala pra ele. Que eu estou dando ordem. Tô entrando lá dentro. Lá dentro do fórum. Eu tô entrando dentro do hospital. Eu estou entrando dentro do coração desse homem bravo. Dessa mulher brava. E vou fazer renascer uma nova vida. Amanhã, segunda-feira, dia 11, não será a mesma na tua vida. Porque Deus vai enviar um anjo na tua vida. E vai fazer você ser uma nova mulher. Um novo homem. Por quê? Deus deu o crescimento nessa lélia. E Deus dará crescimento e andamento no que está mais difícil. Tiraram de você? Vai retornar. E o retorno será maior. Fico por aqui. Deus abençoe. Não sei com quem eu fico. Então, eu fico com todas. Porque isso é mais do que anjo. É coisa de Deus. Beijo da moca.